A instrução vale a boa educação, mais que moedas de ouro, pois não há ladrão que possa assaltar este tesouro. Fortunas podem acabar, negócios podem falir, mas o estudo e a instrução ninguém podem destruir. Por isso a maior riqueza que devemos conquistar é um grau de instrução que possa nos elevar. Não descureis a leitura, a leitura nos consola. Não existe noite escura para quem frequentou uma escola. Não existe noite escura. Venham e participem conosco da Semana Estadual Cultural de Pernambuco. Vem com a gente!